Na pauta da reunião de líderes do BRICS está o debate de critérios para ampliação do bloco. Mais de 20 países já mostraram interesse em aderir ao grupo. A união de diferentes realidades econômicas e culturais pode trazer ao Brasil a expansão de mercados, além da cooperação na área de desenvolvimento sustentável, infraestrutura e tecnologia. Mas também existem desafios. A gente confere agora na reportagem de Marcos Uchoa. Por trás de cada reunião, por trás da posição de cada um dos cinco países que formam o BRICS, existem peculiaridades que tornam essas negociações mais complexas. A China, de longe o mais rico de todos, está passando por um momento de dificuldade em sua economia. O ritmo de crescimento está bem mais lento e isso é um cenário que influencia o mundo todo. A Rússia está acuada, sancionada internacionalmente por causa da invasão da guerra na Ucrânia. O governo da África do Sul está passando por uma crise interna. Tem eleição aqui no ano que vem. Só a Índia e o Brasil que estão numa situação mais confortável. Ainda assim, para todos, o sucesso dessa reunião do BRICS é muito importante. Existe uma expectativa real de mudanças, de um avanço. E uma questão é a mais esperada. Ampliar o BRICS ou não? Os cinco países que fazem parte da organização têm uma decisão muito importante a fazer. E tem que ser por consenso. Dezenas de países estão interessados e mandaram seus líderes para cá. Argentina e Venezuela, Emirados Árabes e Arábia Saudita, Etiópia e Tanzânia, Indonésia e Vietnã são alguns deles. Mas eles seriam iguais, com direito a voto, a mesma coisa? Seriam parceiros? Existe um modelo, uma ideia que se chama de círculos concêntricos. No centro estariam os cinco países originais e, em volta, com mais ou menos influência, outros países. Mas isso depende ainda de critérios a serem definidos aqui. Tamanho de população, de economia, contribuição financeira, peso político, tudo se mistura. Aparentemente, existe um consenso que essa expansão é favorável para dar ainda mais peso ao BRICS. O nome da organização teria que ser mudado? Esse é o menor dos problemas. Mas, obviamente, acrescentar uma letra pelo nome de cada novo membro tornaria a sigla um palavrão.